No dia do médico, quero conversar com as minhas colegas e meus colegas de vocação. Sim, porque a medicina é mais que uma profissão. É o compromisso de cuidar do outro. Nunca o Brasil viveu sob um governo um tanto desprezo pela saúde. O exemplo mais dramático foi o da pandemia. Quando o presidente atrasou a compra de vacinas, fez propaganda de remédios sem eficácia e chegou a fazer piada com a doença e o sofrimento dos brasileiros. O resultado foi a morte de 687 mil brasileiros. Dentre eles, 4.500 profissionais de saúde. Mas não foi só isso. Bolsonaro cortou verbas do SUS, tirou dinheiro da farmácia popular e preferiu reservar dinheiro para o orçamento secreto. Já com Lula, os investimentos em saúde saltaram de R$ 65 bilhões em 2003 para R$ 103 bilhões em 2010. Lula criou o SAMU, a farmácia popular, a cobertura da saúde da família praticamente dobrou para 61% da população. O Brasil precisa de um presidente que queira cuidar dos outros, como fazemos nós, médicos. O Brasil precisa do presidente Lula.